O como é bom O como é bom O como é bom O como é bom A vida do homem Que não conhece a palavra da verdade Não tem prazer Não sabe o que é ser feliz Leva a vida Só mesmo a murmurar Não sabe de nada Do que diz as escrituras Não tem vida segura Nem adora o Criador É como a folha seca Levada no Vendaval Este é o seu mal Não conhecer o Senhor O como é bom O como é bom O como é bom O como é bom Meditar na palavra do Senhor E dia e noite Que a gente vive meditando O tempo vai passando E vai sendo vencedor Não é assim A vida do homem Que não conhece a palavra da verdade Não tem prazer Não sabe o que é ser feliz Leva a vida Só mesmo a murmurar Não sabe de nada Do que diz as escrituras Não tem vida segura Não tem vida segura Nem adora o Criador É como a folha seca Levada no Vendaval Este é o seu mal Não conhecer o Senhor O como é bom O como é bom O como é bom Meditar na palavra do Senhor E dia e noite Que a gente vive meditando E o tempo vai passando E vai sendo vencedor O como é bom O como é bom O como é bom Meditar na palavra do Senhor E dia e noite Que a gente vive meditando E o tempo vai passando E vai sendo vencedor E dia e noite Que a gente vive meditando E o tempo vai passando E vai sendo vencedor